Vamos falar que é uma boa? Uma boa! Mas antes eu vou à Fortaleza! Aê! Tchau, Leandro! Cenas fortes. Um homem filma a ex-mulher... Rapaz! Eita! A ex-sogra... Eita! Olha que confusão! Agora, agora é inferno! A ex-sogra, a ex é que matou, que entregou o... O Lázaro! O Lázaro! Ela disse, olha, não quer dizer não, mas tá aqui... Eles foram agredidos... Agrediu a atual companheira dele? A delegacia! Tchalian, não me esconda nada, conte tudo, vá ao vivo! Assistindo a gente e não perde um dia o Alerta Nacional, nosso querido mestre Silvio Luiz, um dos maiores narradores esportivos desse país, o Silvio, que é a história da narração esportiva, tá assistindo, é fanzaço do Siqueira, não perde um, hein? Beijo, seu Silvio! Beijo no coração aí, beijo, Siqueirinha! Segue! Obrigado, Tchalian! Silvio Luiz! Pelas barbas do profeta! Macaco, os bibos! Mas eu estou lembrando, né? Meu filho, meus filhinhos, né? Pelo amor dos meus filhinhos! Ei, Silvio Luiz, eu falei com ele uma vez, ele estava junto com o Bodes Casói, e passaram o telefone, e ele disse, rapaz, eu sou o seu fã, eu não acreditava, porque eu sou fã do cara. É muito gostoso, rapaz, o senhor é meu fã, e eu sou fã do senhor. Olha! Reciprocidade! Verdadeira e verdadeira, não é? Que legal. Olha, mas vamos voltando aqui para esse programa de paz e de energia. Boa, né? Mostra aí a cena, por favor. Olha, a de xadrez é a atual esposa do rapaz. A de xadrez. Preste atenção. É, a que está puxando os cabelos dela é a ex. E essa de saia azul, é, pelo menos a preta, é a sogra. Ex, né? Ex. Mas não aceita o fim do relacionamento. Olha ela, olha. Esta véia é braba. Vamos colocar a cena do início. Sobe o som, por favor. Vamos ver. Atenção. A briga aí, ó. A briga aí dentro. Da delegacia, galera. Aqui, ó. Dentro da delegacia, ó. Dentro da delegacia. A investigadora para. Me liga. Corre, corre, corre. Corre, corre, não. Dentro da delegacia, ó. Não respeita nem a delegada, ó. Está aí, ó. Está aí. Olha, olha. A briga aí, ó. A briga aí dentro. Da delegacia, galera. Aqui, ó. Dentro da delegacia, ó. Coitado, é. Da delegacia, galera. A bichinha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Corre, corre. Agora, sabe quem está narrando e filmando? O marido. Olha, corre, corre, corre. Olha, dentro da delegacia, galera. E a mulher dele apanhando. E a sogra também de pau. Olha a cara dele. Estou gravando tudo. Sim, vai defender sua mulher. A mulher dele apanhando da ex, sogra e da ex. E ele. Olha aí, galera. Olha, galera. Ao vivo. Falamos ao vivo. Numa live direto no interior do Ceará. Olha que ignorância. Foi um jeve de esquerda. Agora sim, minha sogra voou. Ei, sogra. Isso é o satanás. Olha lá. No oferecimento dele. Né? Ué? Rapaz. Ele, né? A pobre da investigadora. Separava um, segurava a outra. Aí vem a mulher e tando-me na cara. Eu digo... Eita. Ela gosta que... Eu não gosto de violência. Mas vamos rever só a parte daquela cena da voadora. Vamos lá. Olha, Elis. Por favor, sorte. Telão, telão. Olha, olha, olha. Olha, no ovário. Vejam, vejam. Rapaz, tem hora daquela pegada do cabelo da mulher. Olha. A sogra deu uma saídazinha. Mas ela volta com tudo. Ela voltou reenergizada. Olha. Ela voltou com o satanás no coro. Vejam só. Agora, mostra lá aquela voadora. Elis. A voadora, Elis. Ela pegou nas duas orelhas. Não foi no cabelo, não. Que voadora da... Rapaz, essa mulher... Essa mulher é doble. Essa mulher é doble. Essa mulher é doble. É. Olha, olha, olha. Nas orelhas, Elis. Elis. Rapaz. Ela levou a unha. Venha, venha. Ela levou as orelhas dela na mão. Essa venha. Eita. Vamos falar de coisa boa. Vamos.